Ih rapaz, a Delta aqui tá atacando o Stigmola, coitado. Ele tá com 18% de vida e a Delta está com 60%. Ih, vai eliminar. Eliminou já, na verdade. Nossa, pegou o coitado. Eita! Eita, desviou ali, deu mais uns golpes, mordeu e agora já era. Coitado, velho. Tô triste, não tô feliz. Já chegou ali a Blue correndo. A Delta ainda está de alfa porque vocês sabem que no episódio anterior ela lutou contra a Blue. É uma disputa, né, pela liderança e acabou vencendo. Então a Blue aí acabou passando a liderança para a Delta. Mas possivelmente ela pode recuperar depois, já aconteceu isso. Aqui nós temos alguns galiminos correndo desesperadamente por causa dos raptores. E vocês podem ver que teve um período de seca aqui, um pouquinho pelo menos. Aqui tinha um monte de árvore só que acabou aumentando. Eu acho que o deserto aqui, tipo, aumentando no caso a passagem, né. Então o deserto provavelmente vai se expandir um pouco mais. Aqui a água também, vocês podem ver que o rio tá um pouco mais curtinho. Ele tá menor. Então possivelmente a gente pode perder aqui se não chover. Fazer o que, né, galera? Fazer o que? E aqui nós temos alguns apatossauros. Só que tem uma diferença, galera. Esses apatossauros, na verdade, são os terezinossauros. Eles vão sair aqui daqui a pouquinho. Nós vamos colocar os terezinossauros mais ou menos para a gente ver como é que vai se comportar no nosso ecossistema gigantesco aqui. Olha os raptores tudo junto. Olha só que bonito. Eu acho que é a primeira vez que eles ficam, tipo, que elas ficam, na verdade, as quatro juntas. É verdade. Eu não lembro de ter visto. E já se separaram. Ah, não. Voltou aqui. Beleza. A delta voltou. Perfeito. Olha só que legal. Nós temos alguns compos correndo para lá e para cá, né, que a gente tinha colocado também no último episódio para limpar as carcaças. Aqui, ó, os estegossauros passeando. Bem de boa. Tranquilo. E tá. Vocês podem ver aqui, ó, que tá com o apatossauro. Mas vocês sabem, né, que o gene do apatossauro foi usado para criar o terezinossauro. Ah! Bom, os galimimos aqui, pelo menos o segundo grupo agora já está mais calmo. Eles estão aqui embaixo. O outro grupo tá lá em cima. Eu acho que eles vão se juntar, até porque parece que eles estão indo em direção ao grande grupo de galhe lá em cima. Ih, rapaz, será que os galhe vão se juntar aqui? Eu acho que sim, ó. O pedaço do grupo tá indo mesmo. E aí? Ih, vai formar um gigantesco grupo aqui em cima. Quando chegar um carnívoro ali vai fazer a festa, na moral. O legal é que, tipo, né, Stigmola aqui, derrotado, coitado. A Delta nem comeu ele. Ih, beleza, sério. Esses raptores... Tá louco. Ih, aqui vocês podem ver que a Blue... Ih, rapaz, a Blue... Ih... Eu ia dizer que a Blue tava ensinando a Delta a ser líder, mas não. Era pra chamada a chincha mesmo. Ih, ó, lutando por dominação. Ih, agora a Delta perdeu. Vai passar a liderança? Vamos ver. Será? Virou a Alpha novamente a Blue. Como eu falei, né, a Delta e a Blue, ela tem uma rixa aí. Uma e a outra, as duas tem uma rixa muito longa. De vários dias já. E agora ela tomou aqui o território de volta pra ela. Ih, beleza. Ih, beleza. Falo mais nada também. Cadê os compitos aqui pra limpar a carcaça do... Do Sigmola, coitado? Tá louco, galera. Vou colocar mais Galimimus, claro, né, obviamente. Eu sei que a gente tem que cuidar pra não ter uma infestação gigante de Galimimus, óbvio. Mas é bom ter bastante. Pelo menos agora, né, por causa dos raptores. Eles eliminam muitos dinossauros. Então quanto mais Galimimus, mais a atenção deles acaba sendo voltada justamente pros Galimimus. Mas Galimimus é a comida do safari. Olha só ali, ó. A Charlie pulou num cabentossauro, coitado. Ih, eliminou ele. Ih, nossa. Eita, a Blue comeu um comp. Coitado comp. Ih, beleza. Agora ele tá ficando sem comp. Cadê os outros comps? Tava cheio. Pior, cadê eles? Ué? Todos os comps foram eliminados, não acredito. A gente perdeu todos eles. Vamos ter que colocar mais comp aqui. Por isso que não tinha ninguém comendo ali a carcaça do Stig Moloch. Foram devorados? Coitado, velho. Coitados. Vamos colocar mais um compzinho aqui. Daqui a pouquinho ali os nossos três dinossauros vão estar prontos. Deixa eu ver. Mas, na moral, terminou todos mesmo? Acho que foi. Caraca, velho. Devoraram todos os comps. Tá louco. Esses atores. É difícil. Mas vocês podem ver que a Delta... É a Delta... É a Delta... Não, sério. A Delta e a Blue ficam toda hora juntas. Eu não tô entendendo. Aí uma passa a liderança pra outra. Não é possível, né? Eu acho que a Delta meio que tá aprendendo. Então a Blue passa a liderança pra Delta. Pra Delta meio que ir se acostumando aos poucos, né? Depois toma de volta. Ensina mais algumas coisas. Passa pra Delta de novo. Eu acho que é isso, né? Não é possível. Tão sempre juntas. Tá, vamos liberar tudo aqui agora. Vamos lá. Perfeito. Opa, peraí. Agora sim, perfeito. Desse outro lado, o compzinho. Aí, ó. Já tá quase pronto também os Teres. Vamos liberar os Teres agora. Vamos lá. Vai, Teres. Termina aí que a gente vai liberar. Muito bom. Vamos ver aqui o Teres saindo. Vamos ver. Olha o Teres saindo aqui, ó. Olha que belo. Que majestoso. Total elegância. Em câmera lenta, né? Como sempre. Olha só a linda anda. Muito lindo. Teresinossauro belo. Bonitão. A savana. Combina, né? Teresinossauro e savana. Sei lá. Eu acho, pelo menos. Eu sei que ele gosta de árvore e tudo mais. Savana não tem tanto. Mas sei lá. Eu acho que o aspecto do Teres é bem legal pra savana. Não sei. Uma opinião minha. Vou colocar aí mais alguns Comptossauros. Alguns Compisitos. Quero vocês aí correndo pra lá e pra cá. Só tem que cuidar, né? Pros Teresinas não... Os Teresinas. Coitado dos Teres, velho. Não fazem nada. Eu ia dizer pros Raptores. Não atacarem toda hora os Compis. Mas não tem muito o que fazer, né? Infelizmente. Se atacar, atacou. O que eu vou fazer? Não tem como me defender, né? Tá, galera. Aqui a Blu tá andando. A Delta tá atrás. Ah, não é Eco agora. A Delta tá aqui do lado. Ih, vai pegar um... Ih, vai pegar. Não, coitado Galimimus. Vai pegar ele. Eu falei que a atenção dos Raptores iam voltar pro Galimimus. Até que é bom, mas... Coitado, velho. Dá pena ainda. Ó. Pegou ali. Vai dar o seu grito daqui a pouco. Enfim. Tá vindo mais Teresinossauros agora. Entrou mais um aqui. O outro tá saindo. Beleza. Colocar mais um Comp. Aí, ó. Vamos encher de Comp mesmo. Tem que encher. Tá certo. Aí. Colocar uma outra cor de Comp agora. Colocar um Comp mais azul. Pronto. Azulzinho a cor do canal. Olha esse Teresin. Que belo. É bem diferentinho, hein. Muito lindo. E aí, os Teresin estão indo pra não sei aonde. Aqui pro meio, ó. Não tem comidinha pra eles. Onde já tá se alimentando ali, aliás. Beleza. Podia botar um nome pra esses Teres, né. Não sei. O que vocês acham? Qual nomezinho a gente deve colocar? Daniel Orivaldo da Silva. Eu sei que tem gente que comentou também alguns dinossauros. Mas como chegou os Teres aí, a gente vai colocar eles no nosso Safari. É melhor, né. Vocês não concordam? Um Teresin é bonito. Vou botar mais Comp. Vocês vão lá. Olha, só esse aqui. Ih, é um Teresin mais Dark. Muito legal. Deixa eu dar uma olhada aqui no outro. Porque terminou o Comp aqui. Beleza. Vou colocar mais Comp. Deu. Chega de Comp. Só mais um mesmo. Isso aqui vai ficar uma loucura. Tá. Os Galetes estão correndo aqui. Acho que já tá cheio de Galetes mesmo. Já tá bom. Olha só quanto Galetes correndo pra lá e pra cá aleatoriamente. Olha os Teres lá no fundo. Se alimentando. Tô esperando os Comp comerem aqui o Galimimos. Vamos comer até agora. Olha só esse Teres, velho. Muito legal. Enfim. Eu acho que eu ouvi um grito aqui. Alguém atacou alguém. Deixa eu ver se será. Não. Acho que só foi os Saptores gritando mesmo. Opa. Liberar aqui o Comp. Pronto. Aí. Agora sim. Temos todos os Comp's prontos. Tudo certinho. Não precisamos colocar mais nada. Tem mais um aqui. Ah é. Tem mais um aqui. Deu. Agora sim. Estão todos prontos. Tá tudo certo. Beleza. Aqui os Saptores estão conversando um com o outro. A Blue já perdeu a liderança. Passou pra Delta. Normal, né. Não tô surpreso nem nada. Aqui os Teresinosauros estão de boa olhando pra lá e pra cá. Comendo. Um tá indo tomar água agora. Beleza. O outro tá chegando ali. E o outro lá atrás também tá chegando. Cadê o outro? Vai. Cadê o Teresina, velho? Ah, tá indo pra cá. O cara se enfiou no meio da floresta, velho. Tá indo embora, coitado. Não dá nem pra ver ele. Tadinho, velho. E aqui quem caçou foi a Eco. Caçou aqui outro Galiminos. Já tinham aqui, mas não. Ela decidiu caçar. Agora tá uma loucura Galiminos correndo pra tudo quanto é lado. Atropelando um ao outro. Pega! 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 Olha só. A Delta passou olhando aqui, encarando o Teresino. Ih, rapaz. Vai sair no tapa. Ou melhor, na garra. Porque os Estego tão de boa. Os Estego não tem nem que se preocupar. Porque não tem nenhum predador pra encontrar eles. Seriovski. Tem até alguns aqui embaixo. Passeando de boa. Estão sozinhos, né, praticamente. Tá, tem vários compis aqui. Correndo pra lá e pra cá. Beleza. Caraca, agora tem uma quantidade gigante de compis. Sério. Aqui mais um foi capturado. Dessa vez pela Blue. Aquele que foi capturado pela Eco tá aqui do lado. Ainda não foi comido. Caraca, estão fazendo a limpa agora. Ah não, Raptor. Chegou. Parou, né. Por favor. Por favor. Por favor. Tá, estão andando pra lá agora. A Delta se afastou finalmente da Blue. Agora eu acho que passou a liderança definitiva. A Eco aqui olhando pro Tere. O Tere olhando tipo... O que tu quer aí, rapaz? Sai daqui. Ou garota, né, no caso. Eu só tava vendo umas formigas correndo. As formiguinhas ali, ó. É isso, né. Não tem muito o que fazer. Vou ficar correndo pra lá e pra cá e tentando comer. Carcaças. Tá, bastante boa então, pelo menos. O Tere correndo pra lá e pra cá mesmo. A Blue passou a liderança. Agora eu acho que definitivo pra Delta. Mas talvez não, né, também. Tão correndo aqui uma do lado da outra. Ih, eu acho que não, na real. Sei lá. Sei lá, né. Mas bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Lembrando que você pode comentar aí os próximos dinossauros. Que vocês querem ver aqui no Safari. Vocês querem que os Tere permaneçam? Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que retirá-los. Não sei, porque tipo... A gente tem que ver se eles vão se adaptar. E também pode chegar aí outros predadores. Que eliminem os apatossauros, os Terezinossauros. É, o que vocês acham? Então a gente deve deixá-los. Ou retirá-los depois de um tempo. Eu não sei se eles estão confortáveis, né. Eles andam meio... Meio assim, né. Eu sei que a gente está fazendo teste ainda. Até com os Ovi Raptors. Dos outros episódios que vocês viram. Mas... A gente daqui a pouco tem que tirar os Terezinossauros. Não sei. Vamos ver, né. Vamos ver. Como é que vai suceder isso. Mas bom, então é isso. Valeu. Muito obrigado. Não sei se você ainda deixar o seu like. Também ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais. E fui. Tchau. 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 Tchau.